Invocação ao Arcanjo São Miguel para afastar os espíritos malignos e os obsessores. Amada, poderosa presença do Eu Sou, Deus Todo-Poderoso, invocamos agora o teu coração para que envie para o nosso lado o Arcanjo Miguel e as suas legiões de luz. Arcanjo Miguel, eu invoco a tua proteção com tua espada de fogo azul e tuas legiões de luz para proteger os meus chakras, tanto no plano etéreo como no plano físico, proteger os meus centros nervosos e especialmente o meu coração. Minha visão, minha audição, minha iluminada força e energia e minha perfeita saúde. Eu invoco também um capacete de luz para a proteção de minha mente. Eu te comando, em nome do Cristo vivente, guarda e proteja estas almas de luz, todas as almas de luz desta cidade, desta nação de Deus. Ative-as, desperte-as e liberte-as para que defendam a liberdade, a luz, a vida e a senda pessoal da tristicidade na terra. Portanto, pedimos-te que fiques adiante e atrás de nós, à direita, à esquerda, acima, abaixo e no centro da nossa forma, onde quer que estejamos e onde quer que vamos. Pedimos, então, que esta prece seja aplicada aos nossos entes queridos e portadores da luz de todo este planeta, para que fiquem protegidos até a vitória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente. O pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. E assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. São Miguel Arcanjo, proteja-me durante toda a noite, proteja-me durante todo o meu dia, afastai de mim e de minha família todos os espíritos malignos e qualquer tipo de obsessores. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. São Miguel Arcanjo, Proteja-me durante toda a noite Proteja-me durante todo o meu dia Afastai de mim e de minha família Todos os espíritos malignos E qualquer tipo de obsessores Sacratíssimo coração de Jesus Tente piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tente piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tente piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tente piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tente piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tente piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós, São Miguel Arcanjo, proteja-me durante toda a noite, proteja-me durante todo o meu dia, afastai de mim e de minha família, todos os espíritos malignos e qualquer tipo de obsessores, Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós, Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós, Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós, Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós, Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós. São Miguel Arcanjo, proteja-me durante toda a noite, proteja-me durante todo o meu dia. Afastai de mim e de minha família todos os espíritos malignos e qualquer tipo de obsessores. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós São Miguel Arcanjo Proteja-me durante toda a noite Proteja-me durante todo o meu dia Afastai de mim e de minha família Todos os espíritos malignos e qualquer tipo de obsessores Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós Sacratíssimo coração de Jesus tem piedade e misericórdia de nós São Miguel Arcanjo, proteja-me durante toda a noite, proteja-me durante todo o meu dia. Afastai de mim e de minha família todos os espíritos malignos e qualquer tipo de obsessores. Sacratíssimo coração de Jesus, tente piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tente piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tente piedade e misericórdia de nós. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu. Grata por você estar aqui e guarda por um coração de Jesus, tente piedade e misericórdia de nós. Amém.